oi gente boa noite aqui para dar mais uma rápida dica e assim né de como usar os ritmos é esses teclados mais simples da linha psr da yamaha e geralmente a yamaha tem um padrão de você usar os ritmos é que vou aqui mostrar rapidinho sem delongas por exemplo você é ligado o teclado aí quer usar os ritmos é vem aqui ó nesse botão no botão tem aqui o nome a ser a cmp e o nome que é acompanhamento né você clica nele aqui ó e aperta no botão start já começa a tocar o ritmo aí você começa a colocar um segredo aí você quer quer mudar o ritmo você vai aqui em style né é estilo aí ó fica aqui ó aí tem um botão que quer menos e mais é porque é para passar né o estilo a é passar lá não posso dizer adiantar os timbres é de voltar lembra aí você quer mudar o tempo vem aqui em tempo ó ó e você quiser acelerar o tempo também ó no mais ó e diminui aqui um pouco você pode mudar também o timbre no voice, você vem aqui no voice, aí muda o tipo, tá com o tipo de piano, olha, tá com o tipo de piano, eu vou botar aqui, ó, 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 sai, aí, quer mudar, quer mudar de novo que você não tá gostando do estilo, muda todos, masik style, ó, 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 GIS, né? Vamos lá. Tem esse aqui que eu achei interessante, ó, esse 093 aqui, ó, com uma basezinha de piano, né, e você pode, né, ó. Você pode, você pode, é, nessa linha, nessa linha PSR, geralmente ele funciona assim, alguns teclados, é, algumas linhas vai ter alguns botões a mais, mas o padrão é esse, é acompanhamento, aperta o start, escolhe o estilo no style, né, claro, muda a voz, coloca o voz, um timbre diferente de piano, de sax, de flauta, aqui no voice você, e você conduz, já certo, ó, valeu, uma dica rápida aqui do PSR E223, usando um pouco dos ritmos, né, valeu.